Excluir uma conta do Telegram em 2021, será que é fácil hein? Claro que é né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno, está começando mais um vídeo no canal Ita Vídeo. Bom, se você não é inscrito por aqui, se inscreva agora e em seguida ative as notificações para você ser um inscrito fiel neste canal, beleza? Bom, o nosso vídeo de hoje é um tutorial, vou te ensinar como você faz para excluir uma conta do Telegram em 2021, beleza? Bom, é muito fácil, vou logo adiantar. Aqui no canal eu já ensinei como você faz para excluir uma conta do Instagram. Está aparecendo aqui em cima no card, beleza? É só clicar lá. Bom, então chega de enrolação, sem blá 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 e vamos para o tutorial, vai! Bom galera do canal Ita Vídeo, primeiramente vamos entrar neste link aqui ó. Lembrando que o link está na descrição do vídeo, beleza? Bom, é o seguinte ó, excluir conta ou gerenciar aplicativos. Vou direto ao ponto. Aqui você tem que digitar o número cadastrado do seu Telegram. Que no caso o meu é este daqui ó. Eu criei essa conta simplesmente para fazer esse tutorial. Então vamos lá, temos que digitar o número cadastrado do Telegram. Que no meu caso o meu é este daqui ó. Eu tenho que colocar o 55, que é do Brasil né? Se você mora em outro país, tem que colocar o código do seu país. Então eu vou aqui digitar o número do meu número, que está cadastrado do Telegram. Vamos lá, este daqui. Bom, feito isso, vamos em próximo. Agora vai chegar uma mensagem aqui no meu Telegram. Aqui ele está pedindo o código de confirmação. Aqui no caso, o código é este daqui ó. Este PGAQ, vamos digitar ele aqui ó. Bom, feito isso, vamos em assinar. Aqui ele está perguntando por que eu quero excluir a minha conta. Eu vou digitar aqui o pessoal né. E deletar a minha conta. Você tem certeza? Atenção, exclua sua conta somente se não quiser mais usar o Telegram. Se você excluir sua conta, agora talvez seja possível se inscrever novamente por vários dias. Eu não quero, quero excluir né. Então vamos aqui ó, excluir minha conta. E pronto, automaticamente a minha conta já foi deletada. Então galera, é muito fácil, não é um bicho de sete cabeças né gente. Pois é galera, eu disse que é muito fácil né. Então, agora vamos compartilhar este vídeo né. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu te faço um convitezinho básico. Siga o canal nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem também o Facebook. Bom, os links na descrição né. Bom galera, te espero no próximo vídeo. Aqui do canal, que são vídeos a qualquer hora. Beleza de notícias, tutoriais, dicas, enfim. Tchau galera, até a próxima.